Gerson Gomes, para a gente encerrar, o que você achou disso, hein? Até o Edmundo Gonzalez está correndo o risco sério de ser preso. Corre esse risco de ser preso, mas eu vou reproduzir as palavras do senador Rick Scott, aqui da Flórida, que ele é o representante que está concorrendo à reeleição agora, é apoiado pela comunidade brasileira e também pela comunidade venezuelana. Ele colocou no Twitter dele, no X, dizendo que o Maduro tem que entender que não existe retorno para o avanço democrático, ou seja, para o reconhecimento do Edmundo Gonzalez e do próprio esforço da Maria Corina Machado. Esse apagão, embora tenha tido toda essa repercussão, Paulo, na verdade, se você sair da capital, Caracas, se você for para os estados, ele agora atingiu 14 estados na Venezuela, se você sair do centro, você vai perceber que a população já está com uma rotina de horários sem energia elétrica já há bastante tempo, inclusive sem água também, porque parte do sistema de bombeamento necessita de energia elétrica e não tem estações de acumulação de energia para que você possa manter esse serviço 24 horas. Então, a população já está sofrendo, nós tivemos o absurdo de o país que tem as maiores reservas de petróleo no mundo não ter gasolina para a sua própria população e teve que importar gasolina refinada do Irã. E um navio esse que só foi autorizado a atravessar ali o Caribe em direção à Venezuela por uma concessão dos Estados Unidos à época. Então, você veja que a situação é muito crítica, Maduro não tem como se sustentar, assim como o Alexandre também não tem como se sustentar no Brasil, são situações similares e argumentos similares. Ambos dizem que são atacados e que o ataque é contra a democracia. Não houve nenhum ataque às infraestruturas críticas ali da Venezuela, não houve nenhuma ação externa. O que há sim é um colapso do próprio governo Maduro e que se não se cuidar, ele não chega ao fim do seu mandato. Porque lembremos que o Edmundo Gonzalez foi eleito, há esse risco dele ser preso, claro, mas ele só tomaria posse pelo que está na legislação da Venezuela a partir de janeiro. Então, nós temos aí alguns meses para que o Maduro consiga fazer como aquele desenho da nossa época de infância, né Paulo? Saída pela, no caso dele, pela esquerda. Pela esquerda.